Sérgio, sobre esses remédios de tarja preta, o porquê que eles são tão fortes pra gente? Na realidade, nós temos que retroagir, né? A minha esposa ama, a Carla Giovanna tá aqui nos acompanhando, né? Um beijinho, Carla, ela gosta, porque aí eu volto ao passado. Eu falo, você sempre volta ao passado. Mas tem que voltar ao passado pra gente entender. Até a década de 70, né? Nós não tínhamos as medicações tidas como inteligentes, que é o caso dos antibióticos, que matam probióticos e arrebentam com a flora intestinal. Então, a coisa já começou com os antibióticos. Então, você que toma antibiótico, tem que tomar probiótico. Essa brincadeira aí, né, da galera que foi tomar as cachaça no botequim pra poder se proteger, né, do amigo que tá rodando por aí, essa galera é a mesma que foi lá e mandou pra dentro, né, um monte de antibiótico e remédio de verme. Resultado, mataram a flora intestinal. Um dia de antibiótico, mata um ano de flora intestinal do bem. Caramba! É desse jeito. Não, é um estrago. Arrebenta com probiótico, arrebenta com psicobiótico. Resultado, aumenta o nível de ansiedade, aumenta o nível de chance de depressão, de fazer pânico, fazer ideação suicida, derruba a imunidade, olha só, derruba a imunidade. Por quê? O antibiótico, ele tá entrando pra combater algo que tá dentro de você. Ele só vai combater o vírus? Não. Ele vai combater as bactérias do bem. O objetivo dele é achar qualquer coisa e destruir. Olha o termo que eu tô usando. Achar qualquer coisa e destruir. É igual o que acontece com a quimioterapia no caso do câncer, né? Ele entra pra arrebentar com a parada de todas as células ruins ali. Mata só o ruim? Não. Mata a parte boa. Então, na realidade, quem toma antibiótico tem que tomar um probiótico. Você tem que fazer uso de um probiótico junto. Os médicos passam isso? Não. Eles não passam. Só passam antibiótico e não passam probiótico. Ele não passa um protetor gástrico. Nós estamos cheios de gente com úlcera por causa de anti-inflamatório. Caramba! Tomou anti-inflamatório, perfuração de estômago. Olha só. Quem tá dizendo isso são os gastros. Eles estão apavorados. É igual o meprazol. O meprazol é tomado de maneira indiscriminada. O meprazol agora tá provado que gera câncer. Olha só. O meprazol é, tá na lista dos cancerígenos. Aconteceu com a lazortana também. Eu fui no médico aqui em Campo Grande, falei pra ele que a lazortana tava dando problema. Ele falou, onde é que você ouviu isso? Eu falei, eu ouvi da plataforma Watson, que eu trabalho em parceria com o pessoal de pesquisa, né? Americana. Não, isso não foi publicado ainda. Resultado, seis meses depois ele teve que engolir a língua dele. Aí isso saiu agora, né, o da Medley que deu problema aí, a medicação aí, tá certo? Mas não são todos, né, doutor? Desculpa interromper o senhor. Veja bem, nós estamos estudando o dano da lazortana, né? A Medley já tirou dela de circulação. Ela já tirou dela de circulação porque ela não quer processo em cima disso, porque já tem artigo sobre. Então hoje nós temos um problema que é o quê? Porque toda a medicação que surgiu da década de 70 pra cá, né, que aí vamos entrar na Tarja Preta, foi a tua pergunta, né? Eu fui falar dos antibióticos pra não esquecer o anti-inflamatório e vou te responder agora. Essas medicações, elas surgiram no pós-guerra, né? Em especial o Vietnã, Estados Unidos, ok? Porque agora eles tiveram que fazer uso de droga porque não tinha medicamento pra tropa, pra poder segurar a tropa com as morfina, lembra disso? Os filmes mostram bem esse período lá e aí o pessoal começa a fazer uso da droga pra cá, droga pra lá, aquele rolo doido. Então nós temos um avanço dos problemas psiquiátricos e todo o desconforto disso. Exemplo, próximo de nós aqui, Campo Grande, Paracambi. Paracambi é uma cidade que era um manicômio, não sei se vocês sabem disso. Por isso nós temos um alto índice de pessoas lá com problemas mentais naquela região que são descendentes de pessoas que eram colocadas lá nos manicômios pelas famílias, igual a colônia de Juliano Moreira e Jacarepaguá, lembra disso? Os filhos da colônia, foi até filme em cima disso, ok? Então nós temos ali Paulo de Fronten também sofrendo a influência disso. Por quê? As famílias abastardas levavam as pessoas pra esse interior e deixavam lá sobre o cuidado da situação que estava lá estabelecida. Resultado, eles procriaram dentro desse ambiente. Cativeiro, né?